Ouvido a todos para a leitura da palavra do Senhor esta noite, 1º Livro dos Reis, capítulo 18, versículos 30 a 39. Segura na mão de quem está perto de você, dá uma balançada nele assim e diga, Deus vai te preservar vivo durante a seca, Deus vai te preservar vivo durante a seca. Teve um tempo na minha vida, pastor André, eu confesso, que eu achava que quanto mais barulho tivesse, mais atrairia fogo do céu. Teve um tempo na minha vida que eu achei que quanto mais você agitar, eu compartilho com você, eu confesso, abro meu coração para você. Para te dizer que teve um tempo na minha vida e no meu ministério, que eu achava que o pregador tinha que dar uns três murros na mesa. Pá! Pá! E o povão, uuuh! Olha para mim, cutuca quem está ao seu lado e diga, presta atenção agora. Sabe quando vai descer fogo do céu? Quando você por completo for dele. Quando você for dele completamente. Quando você for totalmente dele. Sabe quando Elias começou a orar? Quando alguém se levantou e disse, meu amigo, lá em casa sobraram quatro cântaros de água. A última coisa que a gente tem, eu vou trazer para o altar. Elias disse, vai chover água? Depois que vocês receberem o fogo de Deus. Deus vai curar todas as enfermidades. Quando primeiro curar a nossa alma, Deus vai lhe salvar de todas as dores que você tem. Depois dele salvar a tua vida, a tua alma. Depois de um avivamento para o teu coração. Quer água? Receba fogo. Queremos água. Toma fogo. Depois da purificação. Depois de Deus queimar todo o pecado. Então ele vai responder as orações. O texto diz que Elias sobe para o monte. E diz, ô meu mano, dá uma olhadinha ali se pintou alguma coisa. E ele volta dizendo, Elias, eu vi uma nuvenzinha. Quando Elias viu aquela pequena nuvenzinha. E as primeiras gotas caindo do céu. Elias disse, isso é um sinal. Pergunta, que sinal? Fica de pé comigo. Quando Elias viu aquela nuvenzinha se aproximando. E os raios cortando o céu. As primeiras gotas caindo. E o vento assolando a terra. Elias disse, isso é um sinal. Se você perguntar, eu falo. Sinal do que? Sinal do que? Deus aceitou a oferta. Vocês deram água. Toma água. Toma água. Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, abre as compotas do céu. Tchau. 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 Tchau.